Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando Cristo, amado meu, voltando, vim é dos céus o povo Seu buscado. No ar eterno quero jubilando a Tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.